Música Como alguém sem ser você Pra quem não tá na mão Se perceber Acho que eu tô amizando Eu vou, eu vou Eu vou voltar pra você Deixar Eu lembro de você Lamei na minha porta Deixar Sempre assim Que rico, rico, rico Deixar Deixar A vida é isso O reino tem as voltas Alguém Tem uma delas Agulha do seu folheiro Alguém do seu folheiro Alguém do seu folheiro Pode acabar Irei Tá sofrendo Aonde você for Alguém do seu folheiro Alguém do seu folheiro Eu vou já linda Com saudade dela Alguém do seu folheiro Aonde você for Me leve com você Não quero nem saber O que eu quero Esse é pra você Aonde você for Eu quero ir com você Não quero te perder Me vem tão triste assim Me leve na cabeça ou antes que eu esqueça Você pode me levar na fotografia E se focar no sábado e revoco essa canção Se lembra, coração, se lembra Cláudio Campino, aceitando o meu peito Tudo fica perfeito, quando eu quero te amar Eu só tenho a sua beleza, tudo é grande beleza Quando eu moro na cama ou em qualquer lugar Sou eu, sou eu que me pego em teus braços E me deixo em teu corpo, no meu coração Sou eu, sou eu que te quero feliz assim Eu te quero mandar por mim, minha doce machina I... 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 I figure here I... I... I figure here Amém. Amém.